Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vamos embarcar em uma aventura emocionante e descobrir os mistérios que estão escondidos na majestosa montanha de Montserrat. Preparem-se para mergulhar em histórias fascinantes e lendas que envolvem esse lugar misterioso. A Montanha de Montserrat, localizada na região da Catalunha, na Espanha, é um dos destinos mais enigmáticos do mundo. Com sua formação rochosa única e paisagens deslumbrantes, essa montanha guarda segredos que intrigam exploradores e cientistas há séculos. No coração da Montanha de Montserrat, encontramos o Mosteiro de Santa Maria de Montserrat, um dos locais mais sagrados da Espanha. Sua história remonta ao nono século e muitas lendas cercam esse lugar sagrado. Uma das lendas mais famosas associadas a Montserrat é a do Santo Graal, o cálice sagrado usado por Jesus Cristo na última ceia. Diz a lenda que o Santo Graal está escondido em algum lugar das montanhas. Muitos acreditam que os monges do Mosteiro de Montserrat têm conhecimento sobre o paradeiro do Santo Graal e o protegem em segredo. Além das lendas, as formações rochosas peculiares que pontilham a Montanha de Montserrat despertam curiosidade e especulação. Essas estruturas rochosas parecem ter sido esculpidas por forças misteriosas ao longo de milênios. Algumas pessoas afirmam ver figuras e formas fantásticas nelas, como animais, rostos e até mesmo seres mitológicos. Outro fenômeno inexplicável são as luzes estranhas que são avistadas ocasionalmente na montanha de Montserrat. Algumas testemunhas afirmam ter visto luzes brilhantes e coloridas movendo-se no céu durante a noite. Até hoje, cientistas não conseguiram explicar a origem dessas luzes misteriosas. Várias expedições científicas e investigações paranormais foram realizadas em Montserrat para desvendar seus segredos. Equipes de pesquisadores e cientistas dedicaram anos de estudo para tentar entender os mistérios dessa montanha intrigante. No entanto, muitos enigmas continuam sem resposta. E assim chegamos ao fim desse incrível mergulho nos mistérios da montanha de Montserrat. Embora algumas lendas permaneçam apenas como histórias, a aura misteriosa e os fenômenos inexplicáveis continuam a intrigar as mentes curiosas. Se você gosta de aventuras, mitos e lugares enigmáticos, com certeza Montserrat é um destino imperdível. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Compartilhem também com seus amigos e deixem nos comentários se vocês já conheciam os mistérios da montanha de Montserrat. Até o próximo vídeo, pessoal! Em um artigo publicado na revista Geophysical Research Letters, cientistas revelaram que o polo rotacional da Terra, em torno do qual nosso planeta gira, mudou cerca de 31 polegadas para o leste entre 1993 e 2010. E acredite ou não, o culpado por essa mudança é o esgotamento das águas subterrâneas e o consequente aumento do nível do mar. A posição do polo rotacional da Terra em relação à sua crosta pode ser afetada pela forma como a massa de água é distribuída pelo planeta. De acordo com os pesquisadores, a redistribuição das águas subterrâneas tem o maior impacto na deriva do polo rotacional. Isso significa que a atividade humana desempenha um papel fundamental nessa mudança. Em 2016, os cientistas já haviam descoberto a capacidade da água de alterar a rotação da Terra, mas a contribuição específica das águas subterrâneas ainda não era clara. No estudo mais recente, os pesquisadores modelaram as mudanças observadas na deriva do polo rotacional e nos movimentos da água. Os modelos iniciais levaram em conta apenas mantos de gelo e geleiras, mas ao analisarem diferentes cenários envolvendo a redistribuição das águas subterrâneas, os cientistas descobriram que o modelo só correspondia à deriva observada se eles levassem em conta 2.000 gigatoneladas de redistribuição de águas subterrâneas. Surpreendentemente, o bombeamento de águas subterrâneas realizado pelos humanos foi responsável por essa deriva. Sem considerar essa atividade, o modelo estava errado em 31 polegadas, ou seja, uma deriva de 1,7 polegadas por ano. Embora seja uma descoberta emocionante, ela também traz preocupações. O bombeamento excessivo de águas subterrâneas não só está mudando a rotação da Terra, mas também contribuindo para o aumento do nível do mar. Como residentes deste planeta e como pais, devemos nos preocupar com essa situação. A água subterrânea esgotada é usada para fins agrícolas e para o abastecimento de áreas urbanas. Uma vez extraída, ela pode encontrar seu caminho para o oceano por meio de escoamento ou processos de evaporação e precipitação. Então, meus amigos, aqui está. Os humanos são os culpados pela mudança na rotação da Terra. O bombeamento excessivo de águas subterrâneas está deixando sua marca em nosso planeta. É hora de nos conscientizarmos sobre o uso responsável dos recursos hídricos e encontrar soluções sustentáveis para enfrentar essa crise. Obrigado por assistir ao nosso vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever em nosso canal para mais informações fascinantes como essa. Até a próxima! O professor Stuart Bale, autor principal do estudo e ligado à Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, explica a importância de entender o vento solar. Ele destaca como essas informações são cruciais para nossa vida na Terra, já que afetam nossa capacidade de compreender a liberação de energia do Sol e as tempestades geomagnéticas que representam uma ameaça para nossas redes de comunicação. Uma tempestade solar de grande magnitude poderia deixar as pessoas sem acesso à internet por meses ou até mesmo anos, além de afetar satélites e linhas de energia. A Parker Solar Probe, com sua instrumentação avançada, conseguiu coletar dados detalhados sobre o vento solar, revelando informações cruciais que eram perdidas quando o vento deixava a coroa solar na forma de fótons e elétrons. Os pesquisadores descobriram fenômenos interessantes, como os fluxos de supergranulação dentro de buracos coronais, que atuam como pontos de origem para o vento solar de alta velocidade. Durante a fase ativa do Sol a cada 11 anos, esses buracos aparecem na superfície solar e geram rajadas de vento solar direcionadas à Terra. As informações obtidas com a missão da Parker Solar Probe, publicadas na revista Nature, serão essenciais para a previsão de tempestades solares. Essas tempestades podem criar auroras impressionantes, mas também causar danos significativos em satélites e redes elétricas. O estudo revelou como os campos magnéticos se comportam em relação a OS buracos coronais, formando um fenômeno chamado reconexão magnética. É como se tivéssemos um campo magnético indo em direção a um ralo, e a separação desses pequenos drenos é o que estamos observando agora com os dados da sonda solar. Além disso, os instrumentos da Parker Solar Probe detectaram a presença de partículas de energia extremamente alta, movendo-se a velocidades incríveis, até 100 vezes mais rápidas que o vento solar. Lançada há cinco anos, a Parker continua sua jornada audaciosa, se aproximando cada vez mais do Sol. Viajando a velocidades impressionantes, coletando dados em passagens próximas ao Sol, essa sonda espacial está nos fornecendo informações valiosas sobre nosso astro-rei e as tempestades solares que podem afetar nosso mundo conectado. E aí, o que acharam dessas descobertas surpreendentes? Deixem seus comentários aqui embaixo, e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima! Até a próxima!